Olá, querido irmão, amada irmã, a paz esteja contigo. Hoje é quinta-feira, 14 de dezembro. Celebramos a memória de São João da Cruz, presbítero e doutor da igreja. E meditaremos na palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos do 11 ao 15. Naquele tempo disse Jesus à multidão, em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. No Evangelho de hoje, Jesus exalta a santidade e mostra-nos quem é realmente grande diante de Deus. Não é quem possui riquezas, mas quem se dispõe a fazer a sua vontade e viver em virtude do céu. Vemos em João Batista este grande exemplo. Ele, precedendo a Jesus com o espírito e o poder de Elias, como nos explica Jesus no Evangelho, dá testemunho pela sua pregação, pelo seu batismo de conversão e, finalmente, pelo seu martírio. João era um homem firme, que sabe o quanto as coisas custam. É consciente de que há de se lutar para melhorar e para ser santo. E por isso Jesus exclama, a partir dos dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e violentos procuram arrebatá-lo. Os violentos que tratam o Evangelho são aqueles que se esforçam para pôr em prática a fé, aqueles que se sacrificam para ser pequenos. Mas que qualquer obra externa, o que nos faz grandes de verdade, é o sacrifício do coração. Um coração sacrificado lava a alma. Por isso, na nossa oração hoje, peçamos a Deus. A graça de poder é exemplo do grande João Batista. Sempre ouvir a voz do Senhor e colocá-la em prática, em obras e, principalmente, lá no nosso interior, no centro do nosso ser. Assim seja. Amém. A você que nos acompanha, arrecaia sobre sua casa, aparentes, amigos e projetos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe essa meditação com os seus. Ajuda o Evangelho a chegar cada vez mais longe. Até amanhã, com mais um Palavra da Salvação.